Você já conhece a Majestuose Store? A Majestuose é gamer e aqui você encontra os produtos personalizados dos seus jogos e filmes prediletos. Olha só essa coleção de inverno, tem blusa do Spider-Man, Resident Evil e muito mais. A loja toda tá com frete gratuito, então checa o link na descrição pra conhecer a Majestuose Store, beleza? Galera, o mundo dos games é um mundo que vira e mexe, a gente sempre descobre alguma falcatrua, alguma maldade, alguma coisa que à primeira vista pode parecer que não tem nada de mais, mas que na realidade pode ter uma história bem obscura dentro dos bastidores. E essa é a história de hoje. Hoje a gente vai trazer pra vocês a história de uma desenvolvedora de games indies que já se meteu em diversas polêmicas, diversas acusações, ela já acusou diversos outros desenvolvedores. E cara, a história de hoje é tão bizarra que é basicamente isso em suma. Ela foi no Twitter, acusou um desenvolvedor de fazer algumas coisas e o cara, depois de horas, foi demitido e perdeu o projeto do jogo dele. Não foi provado o que aconteceu, não houve nenhuma investigação, o cara simplesmente perdeu tudo por causa de um tweet. Isso mostra o quanto os homens são privilegiados e quanto realmente somos o sexo frágil, não é mesmo? Vamos entender essa história por completo. Galera, quem fala com vocês é o Layla Central e agora é o White. Vamos explicar pra vocês a história da Zoe Quinn. Ela adora estar no holofote, né cara? Ela sempre tá se metendo em polêmica. Pensa numa guria que gosta de atenção, não é mesmo? É, Layla, mas assim, essa aqui não é a primeira vez, né? Porque a gente também vai citar nesse vídeo um background da história dela e ela já foi acusada também de um monte de coisa, né? Como por exemplo, roubar fãs, dinheiro de fãs que doaram pro jogo dela e também já acusada de trocar sexo, de transar com pessoas da indústria em troca de notas e privilégios na indústria de games. Então assim, são acusações de dois lados, vamos passar essa história toda pra vocês e claro, vamos debater junto nos comentários. Exato, então vamos passar as informações, mas antes da gente entender essa história eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central. Se inscrevendo você não perde nenhuma das novidades. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder os nossos vídeos, beleza? Pois bem galera, a história de hoje é a da Zoe Quinn. Ela que é uma desenvolvedora de jogos indies, né? Pequenos jogos. E ela que já trabalhou no game Depression Quest e ficou bem conhecida pelo movimento Gamer's Gate. A gente vai explicar essa história pra vocês, mas em suma, o que aconteceu recentemente foi que ela foi no Twitter e fez um post em que ela estava denunciando um abuso que ela sofreu há anos atrás. Faz quase uma década, quase dez anos de que rolou esse abuso e só agora ela está vindo a público com isso. Dez anos atrás. E eu acho engraçado, né? Por quê? Ela vai lá, está falando do abuso que ela sofreu, só que ela não fez nada em dez anos, né? Ela não denunciou o cara pro Ministério Público, não processou o cara. E dez anos depois, agora, ela está indo no Twitter pra fazer essa denúncia como se o Twitter fosse o lugar pra fazer isso. Eu só acho engraçado, sabe? Mas, basicamente, ela foi no Twitter e falou que ela ficou silenciosa sobre isso, a minha carreira inteira, eu não consigo mais fazer isso, eu estou maluca, eu estou com medo de viver em uma indústria que tem coisas assim, então eu não posso mais manter as coisas em segredo. E ela contou a história dela com o seu ex-parceiro e o seu colega e desenvolvedor de games, Alec Hroloka, ele falou sobre assédio e abuso que ela teria sofrido com ele. De acordo com ela no Twitter, este seria o motivo dela não ir mais à GDC, que é a Game Developers Conference, uma conferência de desenvolvedores. Ela falou que ela está se sentindo afogada nessas mágoas. E ela contou a história que eles tinham um relacionamento a longa distância, ela com o Alec, e ele ofereceu o seu apoio pra ela depois que a vida pessoal dela estava bagunçada. Foi então que ela resolveu visitá-lo em Winepeg, no Canadá. Ela falou que eles pareciam ter uma conexão muito boa, então ela queria visitar ele pra ver se essa conexão também era real, em contato. Então, o que aconteceu foi que ela foi pra Winepeg, no Canadá, e de acordo com ela, ele isolou ela de todas as outras pessoas na vida dela. Ele era abusivo, ele controlava com que ela podia sair, ele degradava dela quando eles estavam sozinhos, ele convenceu a programar um jogo de um amigo que estava trabalhando, apesar de protestos. Ela falou que, basicamente, ela foi pro Canadá, ela não tinha dinheiro pra voltar, e ele prometeu que ia pagar uma passagem de volta pra casa dela. E aí ela foi pra lá, não se pagou essa passagem, ela ficou presa com ele, teve que viver com ele, e o cara abusava dela, o cara maltratava ela, o cara menosprezava ela. Cara, tem histórias aqui que ela estava falando no Twitter, coisas bizarras, como, por exemplo, ela falou num tom de voz que ele não gostou, e aí ele ficava berrando com ela. Ele falou que ele era cruel, que ele era violento, que ela se escondia no banheiro, que ele tinha humor mutável, que ele se machucava e culpava ela. Ele, abre aspas, ele enfiava os dedos dentro de mim e me empurrava pela casa quando eu dizia que isso doía. Cara, basicamente, acusou ele de ter feito diversos tipos de abuso com ela. E ela falou que ela só conseguiu fugir dessa situação porque um amigo dela conseguiu pagar pra ela um ticket, uma passagem de volta pra casa, por meio de milhas, tá ligado? Sistema de milhas. E isso aconteceu há 10 anos atrás, de acordo com ela. Agora, isso é o que temos atualmente pra poder analisar, certo? É aquela coisa, a gente não sabe se é verdade, a gente não sabe se tá rolando uma investigação, não temos provas, não temos investigações rolando pra comprovar o que aconteceu de fato, não temos o ponto de vista desse desenvolvedor que está sendo acusado, só temos a acusação dela. Lembrando que, de acordo com ela, isso foi há 10 anos atrás. Então, já começa estranho por quê? Ela tá fazendo acusações de coisas que rolaram há 10 anos atrás. Por que ela não tomou atitudes naquela época? Por que ela não procurou a polícia naquela época? Por que ela não pediu socorro pra embaixada americana pra voltar pros Estados Unidos naquela época? Por que ela não tomou uma atitude, cara? O que que tá acontecendo aqui, entende? Então, tá meio esquisito essa história, tá meio estranho essa história, entende? E aí, ela fala que ela sofreu esse tempo todo, e na hora de expor essa história, ao invés dela ir lá e correr atrás de um processo, o que que ela faz? Ela expõe tudo no Twitter, como se o Twitter fosse o local disso. Então, vamos conferir uma coisa? Que isso tá meio estranho, essa história tá meio esquisita, não tá, cara? Não, sim, e o pior disso tudo, cara, é que nem você falou ironicamente ali no começo do vídeo, né? Acho que até o pessoal tem que entender que aquilo é ironia, a gente não tava falando que o homem é privilegiado de fato, tá? E o complicado é, você pega uma história de 10 anos atrás, ela tá acusando, falando coisas que ele fez sem provas nenhuma, pode ser verdade, Leon? Pode. Pode ser verdade, mas a gente não sabe, porque foi há muito tempo, e a gente também não tem declarações nenhuma, não tem investigação nem nada. O pior é você fazer essa postagem no Twitter, como ela fez, mostrou todos esses podres que o cara supostamente fez com ela, e a empresa acatou isso, e foi lá e demitiu o cara, o cara foi demitido. Então, ela prejudicou o cara com apenas alguns tweets, ela foi lá, postou algumas coisas, e em um dia ela conseguiu ferrar a vida do cara inteira, entendeu? E agora o cara faz o quê? Vai ir contra a palavra dela? Agora é a palavra dele contra a dela, só que aí a empresa que o cara tava trabalhando, basicamente manchou, manchou a carreira do cara, porque ele foi demitido, ele teve que sair do desenvolvimento do jogo. E aí eu te pergunto, Lion, você acha que mulher não é privilegiada nesse sentido, de poder fazer acusações quando quiser, e todo mundo vai, pelo menos, não todo mundo, mas 99% das pessoas, vai ficar com o pé atrás, e vai fazer as mesmas atitudes que a empresa fez, tá ligado? Isso que é foda, mano, isso que é foda, a mulher vai lá e fala, ó, ele me abusou, mesmo que não tenha provado, não é ela que tem que provar, né? É o cara que tem que provar que não abusou, tá ligado? Isso que eu fico puto, porque é ela que tem que provar que o cara abusou, e não ele agora provar pra não ser demitido. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acho muito babaca esse tipo de atitude, mas como eu disse, ele pode ter feito, e a gente não sabe. É complicado, galera, nessa situação, porque a gente não sabe se rolou de fato, se daí vai e cabe ao que? É uma investigação e há provas. Agora, a questão a ser debatida aqui, eu acho que não é nem o abuso em si, se ele rolou ou não. É como isso tá sendo transferido, como tá sendo o resultado disso, no mundo dos games. Porque ela fez esse tweet, horas depois o cara foi lá, foi demitido, não tem mais ele trabalhando no estúdio, e o jogo que ele está trabalhando foi cancelado. Ou seja, todo o trabalho do cara foi pro caralho. Por quê? Por uma acusação. Este é o meu problema. A mulher acusou o homem de ter abusado dela. Automaticamente, a mídia trata ele como culpado. Automaticamente. A mulher é tadinha, o cara é um monstro, e o cara perde emprego e todo mundo bate palmas. Tipo, cara, não tô falando que mulher não é abusada, pelo contrário, muitas mulheres são abusadas, muitas mulheres sofrem, e muitas mulheres não denunciam, acabam guardando isso pra si mesmas. Tá errado? Tá. Se você tá sendo abusada, você tem que denunciar, você tem que fazer um BO, você tem que expor o que tá acontecendo. Agora, a mulher vai lá, passa 10 anos, e aí faz uma acusação dessas, e a galera acata como se fosse verdade. Cara, tá errado isso. Tá errado porque não tem prova. E a gente também tá falando de uma desenvolvedora, Lion, que já tem precedentes de acusações. Não é só ela que acusa, tem gente que acusa ela de fazer coisas também. Então, teoricamente, ela não é a santinha também da história. É por isso que a galera fica brava também, e tem o pé atrás. Exato, porque, galera, a Zoe Quinn, essa desenvolvedora que está fazendo essa acusação antes, já se meteu em outras controvérsias anteriores. Por exemplo, no início da sua carreira, foi acusado pelo seu ex-namorado, que ela estava dormindo, estava ficando com caras de análise de jogos, da mídia jornalística, ficando com eles, só para conseguir notas maiores em seu jogo indie. Ou seja, ela fez jogo indie, pegou os caras da, sei lá, da IGN, da Kotaku, não sei das quantas, dormiu com os caras, para os caras dar uma nota alta para o jogo. Foi comprovado por diversos desenvolvedores que era uma mentira, mas, cara, também não foi negado por alguns outros. Alguns outros simplesmente não responderam. E aí você começa a se meter em uma situação em que ela já estava se metendo em controvérsia, ela já estava se metendo nisso. E aí depois de um tempo em que ela não trabalhou em outros jogos, o que ela fez? Ela fez um Kickstarter para um jogo dela, ela estava trabalhando em um novo jogo, e ela conseguiu 85 mil dólares de doação, beleza? Cara, ela conseguiu 85 mil dólares de doação, e ela não entregou nada para os fãs. O jogo era para ser entregue em 2017, pelo menos um acesso antecipado. Já é 2019, e absolutamente nada desse jogo aparecer para os fãs. E ela conseguiu quanto de grana? Acho que foi 85 mil dólares, né? De doações. 85 mil dólares de doação. Olha isso, galera. E aí depois ela foi no Twitter falando que não, é porque eu estou em uma situação financeira ruim, eu estou negativo, eu estou quase quebrada. Ou seja, ela pegou os 85 mil dólares, e fez o quê? Enfiou no cu? Cadê esse dinheiro? É isso que a gente fica puto, tipo, o Kickstarter está rolando muita polêmica recentemente, com desenvolvedores, inclusive muitos vídeos que a gente faz sobre Epic Games, tem às vezes alguma coisa de Kickstarter envolvida, que os caras ganham dinheiro, prometem uma coisa, pegam o dinheiro e fazem outra, só que nesse caso aqui, em específico, ela nem entregou o jogo. Nos outros casos, os caras estão entregando, mas por exemplo, ah, ia lançar na Steam, agora eu vou lançar só na Epic Games, exclusivo, porque eu me vendi para a Epic, sendo que os fãs já estavam financiando o jogo, e agora eles ganham mais dinheiro para embolsar, tá ligado? Isso que é foda. Mas nesse caso aqui é pior ainda, porque ela está sendo acusada de não querer entregar o jogo, e faz muito tempo que ela está prometendo, e cadê o dinheiro? Então foi R$85 mil para o lixo, para o bolso dela, para fazer o quê? Então a gente vê que essa pessoa, que a Zoe, não é uma santinha, ela também está envolvida em um monte de coisa do lado dela, não é só essa acusação. Então, apesar de poder ser verdade essas acusações dela contra o cara, na minha opinião, ela não é santa, e tem merda aí envolvida, com certeza. Inclusive, as acusações são tão falsas, que nessa campanha de Kickstarter que ela fez para esse jogo, ela dizia, dizia no projeto que, o projeto era uma colaboração entre ela e o autor Chuck Tingle. Ela estava falando que o projeto desse jogo era entre ela e o Chuck Tingle. E aí a galera começou a ver que doou os R$85 mil e não estava saindo nada, e nada do jogo, o que a galera fez? A galera começou a procurar esse tal de Chuck Tingle, que é um autor. Cara, começaram a perguntar, e aí, cadê o jogo de R$85 que você estava fazendo com a Zoe? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Mano, o cara foi no Twitter e falou, cara, eu não estou fazendo um jogo com a Zoe, eu nunca nem soube disso. Ela me envolveu nisso daqui, mas eu nunca fui questionado sobre uma coisa dessas. Eu não estou envolvido nisso de qualquer maneira, e isso é uma mentira por parte da Zoe. Ou seja, o Chuck Tingle, talvez poderia ter sido convidado, talvez deixou algum pensamento para ela que ele poderia participar desse jogo, mas ele publicamente disse que ele não está envolvido nesse projeto, sendo que ela colocou o nome dele no Kickstarter, falando que o projeto era dele e dela. Ou seja, mais uma mentira que acaba se envolvendo com a Zoe. Ela pegou o dinheiro do jogo, sumiu com o dinheiro do jogo, não entregou o jogo, ainda meteu o nome de outro desenvolvedor no meio, e o desenvolvedor nem estava trabalhando no jogo. Ou seja, independente se essa acusação recente dela de abuso é verdade ou não, é uma coisa que deixa a gente com o pé na trás. Por quê? Porque a Zoe não é uma pessoa muito confiável. E isso só atrapalha a indústria de games, as pessoas que doaram, e isso acaba enfraquecendo o movimento do Kickstarter, que é uma iniciativa tão legal de você apoiar um desenvolvedor indie que tem uma proposta, uma ideia de jogo diferente, porque o que a gente mais vê agora é AAA genérico, né? São poucos jogos que inovam, os jogos inovadores mesmo são a parte indie. E quando tem um jogo assim, as pessoas doam, o que elas esperam é que pelo menos o jogo seja lançado e devolvido, né? No caso dela, não foi o que aconteceu. E aí, galera, a gente chega na situação que, de novo, ela pode ter envolvido em escândalos, em mentiras, em roubos e outras coisas. Sim, talvez o que ela está acusando aqui seja falso, talvez seja verdadeiro. Eu acho que a grande realidade é que, apesar de tudo, apesar dela ser uma lacradora convicta, que também ela sempre está aí no meio das lacradoras, eu acho que o grande debate para esse vídeo não é o que ela já fez. Mas é o fato de ela ir lá, acusar, e imediatamente o público taxar o cara como um monstro. Imediatamente o estúdio ir lá e cortar os laços com o cara. É que nem eu falei, né, Léo? Imediatamente o cara ser julgado como se ele fosse culpado. Porque é assim que funciona a indústria, né, cara? O homem é acusado por uma mulher? Quem tinha que provar é a mulher, e não o homem provar que ele não fez. Sim. Concordo? Esse é o problema. O cara foi demitido após alguns comentários, alguns tweets dela, sendo que ele não se defendeu, ela não mostrou prova, simplesmente falou e no excesso tchau. É diferente, por exemplo, do caso, vamos citar aqui a Gabi Catuso, no Brasil, que ela fez um post chamando todo mundo de lixo e a galera começou a marcar a Razer. A Razer saiu fora porque tinha as provas de que ela falou aquilo mesmo. Ela tomou a iniciativa de quebrar o contrato, de não continuar renovando, vendo aquela situação. Nesse caso aqui é diferente, uma pessoa vai e acusa uma coisa, e aí o homem é automaticamente culpado. Sendo que ele pode ter feito, como também pode não ter feito. Esse, pra mim, é o maior erro aqui, cara, e sei lá, velho, eu fico muito revoltado com essas coisas que acontecem. É aquela questão do caso Neymar, velho. O menino vai lá, o Neymar tava me abusando, me agredindo. Aí você vai ver as provas é o que? É o contrário, saca? Mas até aí, a mancha já foi feita. Até aí ele já perdeu o contrato, até aí ele já ficou manchado, entendeu? Eu só fico revoltado em ver que, não importa a indústria, em 2019, se você vai lá e é acusado por alguma coisa, por alguma mulher, automaticamente você é culpado e você tem que provar que você é inocente, saca? E isso é revoltante, cara. Porque se fosse o contrário com a mulher, você tinha que provar que a mulher foi babaca. Agora, quando é com o homem, aí o homem já é culpado. O homem tem que se provar, que ele é inocente. É que hoje em dia o homem é o vilão da história sempre, né? Isso que é complicado. Não importa se você é o melhor homem possível com as mulheres, se alguém te acusar de alguma coisa, você tá ferrado, velho. É, sempre assim, cara. É aquela coisa, o homem é lixo, né? O homem é lixo, apesar de tudo, o homem é lixo. Eu dou graças a Deus que a minha namorada é bem de boa, cara. Portanto, galera, a gente não tá aqui pra falar se o que ela falou tá certo ou errado, a gente não tá aqui pra criticar ela em si. A gente tá só criticando a resolução desse caso, que é o cara automaticamente ser demitido. Pelo menos eu acho isso daqui um absurdo. Eu acho que o cara ser acusado não ter provas, não ter uma investigação, o cara já sofrer as consequências por causa disso, pra mim é uma babaquice. Pra mim, eu acho que todo mundo tinha que estar revendo os fatos, porque, de novo, não tô falando que mulher não é abusada, não tô falando que não rola essas coisas. Essas coisas rolam. Só que, no mínimo, a gente tem que ter umas evidências, não é mesmo? E aqui a gente só tem histórias, só tem tweet, e isso tá resultando aqui em desemprego. Então, só mostra como que funciona atualmente a internet, como funciona a diferença do homem e a mulher, e eu te pergunto, você tem certeza que o homem é privilegiado? Não é o contrário, não? Coloca isso na cabeça, dá uma pensadinha aí. Portanto, galera, agora que você sabe dessa história, qual que é a sua opinião? Deixa a sua opinião nos comentários, bora debater o que você pensa disso tudo. Já conferiu outras histórias semelhantes? Deixa elas nos comentários pra galera ficar ciente, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos nossos apelotes, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais, valeu!